Graças e Pai, gente! Tudo bem? Olha, uma dica da próxima aula que teremos de Teologia da Adoração. Olha só. Quando Jesus morreu na Cruz do Calvário, Ele nos restaurou, por dentro e por fora, pelo Espírito Santo. Primeiro a salvação e agora a santificação. Então, quando Deus criou o homem lá no Éden, o homem pecou. Quando ele pecou, claro, sujou tudo, ficou pecado. Só que a Bíblia fala que nós somos o tempo do Espírito Santo, não é? O tempo estava sujo, sem nada. Como é que podia fazer? Agora você vai entender o texto em que Jesus fala e diz Quando eu me levantar, atrairei todos a mim. O que significa isso? Ele se levanta, Ele morre na Cruz do Calvário, ressuscita, lava o nosso interior, limpa o templo, põe o Espírito Santo E agora, todos são atraídos a Ele em Adoração. Gente, que coisa linda! Olha que coisa linda! Isso é só uma dica. Espero que venha por aí, tá bom? Deus abençoe e até lá!